Imagina que estamos em um bar ou talvez em uma biblioteca tranquila e você me pergunta, Claver, qual é a chave para criar conteúdo que realmente agregue valor e me ajude a me posicionar como um profissional de destaque e que eu possa me tornar uma referência através das minhas redes sociais, atrair mais clientes e, claro, fazer dinheiro com isso e ter um negócio de facto lucrativo na internet. Bem, gente, nesse vídeo eu vou te responder exatamente isso. E saiba que são vocês que votaram que eu fizesse esse vídeo na minha aba comunidade. Então fica atento lá para participarem de forma ativa na escolha dos vídeos aqui no canal. E, gente, eu vou compartilhar nesse vídeo conselhos que eu gostaria de ter recebido no início da minha jornada. E essas dicas me ajudaram a prosperar e também podem ser exatamente o que você precisa para prosperar aqui na internet. E além de trazer muito dinheiro através da internet, conquistar pessoas para que realmente te sigam e vai fazer você ser uma pessoa infinitamente melhor. É só vocês fazerem isso que eu vou dizer nesse vídeo. E mesmo que você já esteja a criar conteúdo e ganhar muito dinheiro na internet, ou algum dinheiro na internet, eu te peço que me dê uma chance para eu te ajudar ainda mais a crescer. É um vídeo no estilo conversa, claro, que é a forma como ultimamente uso para me conectar com vocês e sinto que essa abordagem torna a informação muito mais acessível e prática. Chega de teleprompters e tal. Agora você deve estar a se perguntar, Claver, mas por que eu tenho que te ouvir? Deixa eu te contar um pouco da minha história. Eu criei conteúdo há mais de 10 anos. Lembro até que eu tinha o meu blogspot, onde eu postava minhas matérias da escola e compartilhava alguns dos meus pensamentos. Mas tudo mudou quando eu percebi que poderia não apenas compartilhar ideias, mas também ganhar dinheiro na internet. Foi aí que eu comecei a levar isso a sério, em 2020. Vale ressaltar também que eu criei a minha empresa Neta Alavanca Empreendimentos. Uma empresa dedicada a ajudar produtos, serviços e marcas a se destacarem no vasto mundo digital. E o nosso principal objetivo é garantir que os nossos clientes não apenas alcancem seu público-alvo, mas também maximizem seus lucros através da internet. E hoje nós trabalhamos com grandes empresas. Gerenciamos suas presenças digitais através da criação, planejamento e execução de estratégias de conteúdo. Então isso é uma atmosfera que eu respiro todos os dias. E essa experiência que eu adquiri ao longo dos anos, não teria sido possível se eu não aplicasse os conselhos e dicas que eu vou te dizer aqui nesse vídeo. Então deixa já o seu like aqui no vídeo e já se inscreva no canal. E gente, eu percebi que mais de 70% das pessoas que assistem os meus vídeos ainda não são inscritas aqui no canal. Se inscrevam, tá pessoal? Isso me motiva a trazer sempre mais conteúdo que agrega valor para vocês. Sem mais de longa, gente, vamos então ao vídeo em si. Como criar conteúdo que vende todos os dias? Vamos partir sempre do início. Vamos definir conceitos para não termos que falar sobre coisas abstratas, tá? O que é criar conteúdo na internet? Basicamente, gente, criar conteúdo na internet é você produzir materiais que vão informar, educar ou entreter um público dentro das plataformas online. Esse material informativo, educativo e tal pode ser transmitido através de imagens, vídeos, áudios e por aí forno. Criar conteúdo vai se transformar em você dizer como algo ou alguém saiu de um ponto A para um ponto B. Porque tem gente num ponto A que quer estar num ponto B, onde você já está ou onde você quer estar, tá? Tem sempre gente que vai querer esse conteúdo porque ou quer mudar de vida, ou quer empreender, ou quer ser alguém melhor e por aí fora, tá? Então, é o básico que vocês devem saber sobre criar conteúdos na internet. De seguida, vocês devem montar o vosso mapa da ignorância. Na verdade, o que vai ser o mapa da ignorância? É um conjunto de coisas, tá? Que você tem interesse, que você quer se aprofundar ainda mais e que você, ou então que você não saiba, tá? Então, esse mapa da ignorância é montado por quê? Por livros, vídeo-aulas, podcasts e por aí fora. De conteúdos que você se interessa, ok? Que você não sabe e queres aprender, ponto. Esse é o básico do mapa da ignorância. E também, para você montar um mapa da ignorância perfeito, além desses livros, aulas, vídeos e podcasts que você vai consumir, você vai seguir pessoas que já estão num ponto B, se tu estás no ponto A e tu queres chegar ao ponto B. Essa é a lógica, tá, pessoal? De seguida, você vai sintetizar o conteúdo que você consumiu, tá? Mapa da ignorância, consumir este conteúdo. Vai sintetizar o conteúdo que você consumiu. Vai fazer anotações, vai guardar na tua agenda, vai gravar áudios e por aí fora. Posteriormente, você vai criar conteúdos daquilo que você consumiu e que você sintetizou. Consumo, síntese, criação. Perfeito. Mas atenção, gente. ATT mesmo. ATT, tá? Não adianta você criar conteúdo que você acha interessante, mas não diz nada para as pessoas que te seguem, tá? Então, aquele conteúdo que você cria deve estar na mesma frequência das pessoas que te seguem. E esta informação vai nos levar ao terceiro, ao segundo ponto, né? Que é para quem você quer comunicar, gente. Para quem você quer comunicar, para quem você quer transmitir. Isso é muito importante vocês saberem. Quem você ficaria muito feliz que te seguisse? Quais são os princípios das pessoas que devem te seguir? Tudo deve estar alinhado com os teus interesses, tá, gente? É mesmo muito importante. Eu, Cláudio Júnior, fico muito feliz quando pessoas que querem prosperar na internet me seguem, tá? Quando pessoas que querem fazer dinheiro na internet me seguem. Quando pessoas que se interessam em desenvolvimento pessoal me seguem. Quando pessoas que se interessam em mudar de vida me seguem. Quando pessoas que se interessam de facto em agregar valor para outras pessoas através da internet me seguem. É para esse tipo de pessoa que eu prefiro e quero comunicar. Porque todos esses elementos que eu acabei de dizer aqui são elementos que estão alinhados aos meus interesses. E, posteriormente, chance zero de você ter uma audiência não engajada, tá? Ou uma audiência que não vê valor no que você diz. Caso esta parte esteja bem patente, tá? Caso as pessoas que estão alinhadas com os teus interesses te seguem. Quando você tem pessoas alinhadas aos teus interesses a te seguirem. Você vai ter uma audiência muito mais engajada. Uma audiência que vai comentar nos seus posts. Uma audiência que vai partilhar aquilo que você diz. Vai guardar o que você diz. Vai te seguir de facto porque tu agregas valor e os teus interesses estão ligados aos interesses deles, tá? Tu queres chegar. Ou tu já chegaste a um ponto B e eles ainda estão no ponto A. Isso é muito importante porque isso, reitero, vai permitir você ter uma audiência de facto engajada, gente. E isso vai permitir também com que você não tenha um público haters, né? Conforme se diz, aquelas pessoas que comentam coisas desagradáveis e por aí fora, tá? Isso é o básico que você deve saber. E também, pessoal, você deve saber o que as pessoas que te seguem precisam. Quais são os problemas das pessoas que te seguem? Do teu público-alvo, nesse caso. E qual valor você pode agregar? Eu criei um vídeo que está já a preparar ali, onde eu falo muito sobre isso. O valor agregado, o problema, a solução, tá? Então, você deve identificar claramente. Porque, gente, o teu conteúdo vai ser de facto consumível. E as pessoas vão te seguir, as pessoas vão comentar aquilo que você publica. As pessoas vão de facto comprar de ti. Se aquilo que você transmite ou aquilo que você lhes apresenta, de facto, agrega valor para a vida delas. Por exemplo, eu falo sobre, maioritariamente sobre, formas de ganhar dinheiro na internet. As pessoas que me seguem têm uma dor. Qual é a dor? Elas não têm dinheiro, tá? Querem aprender a fazer dinheiro através da internet. Qual é a minha solução? Eu dou formas das pessoas ganharem dinheiro na internet. Este é o valor que eu agrego para elas. E, consequentemente, eu tenho um conjunto de pessoas que veem valor no que eu falo, no que eu apresento, no que eu publico e por aí fora. E eles me seguem de volta, tá? Então, essa é a lógica que vocês devem perceber. E atenção, aqui tem uma analogia muito interessante, tá? Analogia da pesca e do peixe. Gente, se você vai pescar no mar, tá? É claro que você não vai colocar, por exemplo, um chocolate no anzol. Você vai colocar uma minhoca. Porque a minhoca é o objeto de desejo do peixe. E é a mesma coisa dentro da criação de conteúdo. Cria os conteúdos sobre culinária e por aí fora. É muito pouco provável que esse conteúdo de culinária vai agregar valor na vida, por exemplo, do informático. É muito pouco provável. De seguida, gente, o seu público são pessoas e são pessoas com desejos, médios, ansiedades, expectativas e por aí fora. Você não pode criar conteúdos, tá? Não podes criar conteúdos. Apenas porque você quer criar ou apenas porque tens de criar três reels por semana ou porque tens de fazer cinco publicações por semana. Calma. Tens de fazer publicações de facto que ecoam com os desejos, com as necessidades, com as expectativas do teu público. Como pessoas, o que a tua audiência quer? Vamos cair de novo na questão de problema, solução, valor. Problema, solução, valor. Problema, solução, valor. Gente, por que eu repito sempre isso? Porque a lógica de fazer dinheiro é isso. A lógica de fazer dinheiro é você identificar problemas e entregar soluções. Soluções desses problemas. E este que vai ser considerado o valor agregado, tá? Qual o valor que você agrega para as pessoas? Quais são as dores dos teus seguidores? Quais são os anseios? Quais são os problemas dos teus seguidores? E como é que você pode resolver esses problemas? Quando vocês percebem isso, gente, não importa o que vocês estiverem a vender, se vocês aplicarem isso, identificarem o problema e oferecerem soluções, não importa o que vocês estiverem a vender, vocês vão vender muito. Vão fazer muito dinheiro. Eu, quando percebi isso, gente, foi um game changing na minha vida perfeito, tá? Foi uma mudança radical. E depois, é isso que eu estava a dizer, né? Autenticidade é lei. Depois de eu perceber isso, gente, eu comecei a postar mais coisas ligadas à minha vida, à minha família, o meu dia-a-dia, e não apenas só aquele conteúdo mecânico do meu profissionalismo, exatamente, mas também o meu lado pessoal. Isso me ajudou bastante, tem me ajudado bastante. Quem tiver mais ideias de como criar um conteúdo que realmente venda, tá? Escreva ali nos comentários, tá? Como criar conteúdo que realmente venda todos os dias. Depois, é importante você dividir os conteúdos que você entrega em categoria, tá? Como é que vai ser isso? A primeira categoria é conteúdo educacional. Você vai ensinar, vai informar, vai dar dicas, vai quebrar objeções, vai falar sobre mitos, verdades. De seguida, você pode criar conteúdos inspiracionais, ou seja, o conteúdo inspiracional é você tocar o emotivo da tua audiência. Por exemplo, vai dizer sobre histórias inspiradoras, tua ou de outras pessoas, como é que você chegou até onde chegou, como é que você era. Tem muita gente que se identifica com aquilo que eu falo. Eu falo muito que eu me demiti do meu antigo emprego para empreender na internet. Isso é uma história de motivação muito forte. E as pessoas, de fato, me perguntam muito sobre isso. E é algo que eu falo abertamente, porque tem gente, sim, que se identifica com isso, tá? Então, depois, vai criar também o terceiro tipo de conteúdo. É um conteúdo promocional. Aqui, o objetivo já é vender, gente, tá? Já é vender. Poder usar gatilhos como testemunho, prova social, urgência e por aí fora. Temos aqui também conteúdo de engajamento. Que o objetivo é, nesse caso, são quatro, né? Conteúdo de engajamento. O objetivo é engajar. Você vai fazer perguntas, vai fazer enquetes, vai dizer para as pessoas comentarem, vai dizer para as pessoas responderem perguntas. E você vai responder perguntas das pessoas e por aí fora, tá? Então, vai fazer sempre uma mescla dos quatro. O conteúdo de venda sempre deve ser em menor escala. Porque, gente, quando você educa as pessoas, quando você educa as pessoas, quando você está sempre a dar informações, dicas úteis, está sempre a dizer coisas relacionadas ao teu nicho, que são mitos ou verdade, as pessoas vão se sentir muito mais propensas a comprar de ti do que se você publicar sempre o conteúdo que vende. Posteriormente, nós temos o quê? Entregar o conteúdo do jeito que a plataforma quer. O que isso significa? Cada plataforma tem um formato de conteúdo que ela entrega de forma fácil, tá? De forma fácil, de forma rápida e de forma eficaz. Tu não podes fazer um tipo de conteúdo A quando a plataforma quer que tu faças um conteúdo B. Por exemplo, o Instagram entrega muito conteúdo de Reels. Você vai ter que reservar um tempo, claramente, para estudar a plataforma que você está inserido. Por exemplo, tu crias conteúdo no Instagram. Vais ter que estudar estratégias para crescer o teu perfil no Instagram, claramente. Crias conteúdo no TikTok. Vais ter que estudar estratégias de fazer o teu conteúdo, ou o teu perfil do TikTok crescer. Depois, e também não basta você saber qual o formato que cada plataforma pede quando você não cria postagens com frequência, tá? É importante vocês terem, por exemplo, um calendário de postagens, tá? Onde você vai dizer, não. Eu vou, por exemplo, mensalmente, vou reservar a primeira a segunda-feira do mês para agendar publicações ou para fazer conteúdos que eu vou publicar nas minhas redes sociais. Uma dica que eu vou vos passar aqui. Como é que funcionam essas plataformas online? Quanto mais tempo essa plataforma manter um usuário na tela, haver um conteúdo melhor. Porque eles ganham com isso. Quanto mais você prender a atenção de um usuário melhor, a plataforma vai entender que aquele conteúdo é de valor e vai entregar para mais pessoas. E isso só vai acontecer de grande forma. Se tu tiveres, de facto, consistência. Tem aquele ditado popular. Quem não é visto, é esquecido. Depois, nós temos os hooks e copywriting. Na verdade, o hook é o quê? Hook, se tu tiveres a fazer um vídeo, é você prender a pessoa nos primeiros 10 segundos ou nos primeiros 5 segundos. Isso vai ditar se a pessoa vai continuar a ver o teu vídeo ou não. E copywriting são técnicas de escrita persuasiva para você capturar, de facto, a atenção do público nos primeiros instantes do texto ou do vídeo. Vão ter que fazer sempre nos vossos conteúdos uma call to action. Por exemplo, me siga para mais conteúdos do gênero. Provavelmente, você não faria isso se eu não te dissesse para fazer. Por isso é que existem as call to action, chamadas para ação. E isso é a linha tenuente. Muito engajamento ou muitos seguidores ou não. Já no fim, pessoal, temos a nossa dica bônus, como sempre. Como e onde você vai encontrar dicas de conteúdo e referências para o conteúdo que eu disse aqui neste vídeo. Vai no TikTok e pesquisa por TikTok Made Me Buy It. Ou seja, você vai encontrar muitos vídeos virais que podem ter os produtos que você está a vender. Vais baixar os vídeos e vais publicar nas tuas redes sociais. Ainda no TikTok, gente, dependendo muito do teu nicho, vamos supor que o teu nicho é fitness. Vais escrever no TikTok fitness mulher, por exemplo, e vais escrever na frente viral. Ele vai te dar muitos vídeos virais de fitness onde aparecem mulheres. Posteriormente, vocês têm a extensão, vídeo IQ que vocês também podem instalar no vosso navegador, no vosso Chrome. O vídeo IQ é uma ferramenta muito interessante, principalmente para pessoas que fazem vídeos no YouTube e por aí fora. Ele já vai te dar quantos subscritores tem esse canal, os views desse canal, quantos vídeos tem esse canal. E, por fim, pessoal, tenho aqui uma frase para vocês pensarem, para vocês interiorizarem. O vencedor e o fracassado têm os mesmos objetivos. Ambos querem ser ricos. O que faz do vencedor especial não são as suas metas, mas sim as ações que ele toma para atingir as suas metas. A meta do vencedor é se comprometer com as ações. A meta do fracassado é se comprometer com a meta. Esta frase eu tirei deste livro, Atomic Habits, que eu aconselho vocês a lerem. Vou fazer questão também de deixar o link aí na descrição deste vídeo. Vou voltar a deixar um vídeo na vossa tela, que vai vos ajudar ainda mais a ganhar dinheiro na internet. A todos vocês que me acompanham até agora, o meu muito obrigado. Eu sou o Claver Jr. e este foi o meu contributo. Foi. Não, 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 não se vai. Se inscreva no canal e também não deixe de assistir estes vídeos que vão estar passando no teu ecrã agora mesmo. Sabe por quê? Porque eu estou fortemente comprometido em te ensinar a fazer dinheiro no marketing digital, na internet e alcançar a sua independência financeira. Estamos juntos. Até ao próximo vídeo. Foi.